O que é o dispositivo Detector de Fraudes? Atualmente são praticados dois tipos de fraudes nos postos de combustíveis. Na alteração da composição do combustível e na quantidade oferecida ao consumidor. Pode completar. O dispositivo Detector de Fraudes visa identificar golpes na quantidade de litros de combustível abastecida. Essa informação é coletada pelo sensor de nível presente na maioria dos veículos e informado ao consumidor por meio de um aplicativo instalado no aparelho celular, bem como em um display no interior do veículo. Foi realizada uma pesquisa para quantificar o prejuízo ao consumidor que abastece em postos que praticam a fraude. Consideremos que uma pessoa realiza um percurso diário de 40 km com seu carro popular, totalizando assim 1.200 km mensais. Sendo a autonomia do veículo 8 km por litro de combustível, serão necessários 150 litros por mês. Se esse mesmo consumidor sempre abastece em postos que praticam a fraude, e o golpe desviar em média de 7% da quantidade que deveria ser abastecida, sendo o preço do litro R$ 3,15, seu prejuízo anual será de R$ 398. O dispositivo detector de fraudes custa R$ 137,50 para ser fabricado, podendo ser vendido por R$ 250 e instalado na maioria dos veículos automotores, possibilitando ainda assim que o motorista economize R$ 148. R$ 248. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto